Antônio Ventura é, sem dúvida alguma, a porta para uma nova maneira de viver o mundo. Com vocês, administrador Antônio Luiz Guedes Ventura! Vem para cá! 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 Olá, eu sou Roberto Chiniachic, palestrante, escritor, autor de 22 bestsellers e empresário. Eu sou Wesley Barbosa, sou líder de desenvolvimento de mercado aqui do Facebook no Brasil e na Argentina. Eu sou Renato Santos, eu sou empresário, investidor e sou conselheiro do Programa Aprendiz, da Rede Record. Eu sou Antônio Rodrigues, diretora-geral e acadêmica da Faculdade Senac. Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Paulo Munhoz, da FTEC Faculdade de Caxias do Sul, sou coordenador da área de projetos e metodologias. Eu estou aqui para falar do trabalho do Antônio Ventura. Hoje o Antônio Ventura é um dos maiores especialistas na área de novas tecnologias. Todos os links, todas as novidades da área de tecnologia estão anotadas no meu celular. É um jovem de talento, de fato, fora da curva. Eu particularmente me surpreendi com algumas tecnologias que ele me apresentou e eu me considero uma pessoa bastante antenada e que possibilitaram um ganho muito grande de produtividade nas equipes que eu coordeno. Recomendo para todos aqueles que querem facilitar o seu dia a dia. Eu nunca tinha visto ninguém fazendo isso no Brasil antes. Ele é o sujeito que faz a fronteira do novo avançar cada dia. Obrigada, Toni. Você tem que subir um outro degrau. Porque quando você gosta de alguma coisa, só gosta, você vai em um determinado momento. Qualquer um. Não é ele ou ele que é mentor, não. Todo mundo é mentor, se você der a respectiva atenção. Se você tiver talento pra você começar a gostar da coisa.